Já relio seus e-mails, fiz suas fotografias Fico parado no tempo, penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos, empreendo em pauta o abandono Me salva, vem me tirar desse castigo Me mata, sem seu amor eu corro o perigo Minha praça, me põe embora e leva contigo Minha estrada, sem você eu não tenho destino Vem, me tira essa angústia do meu coração A chuva já passou em alta estação Por que todo esse gelo, dentro de você? Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos Um dia estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Já relio seus e-mails, fiz suas fotografias Fico parado no tempo, penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho Fico sofrendo em prantos, emprego em pauta o abandono Me salva, vem me tirar desse castigo Me mata, sem você eu corro o perigo Me abraça, me põe no palo e leva contigo Minha estrada, sem você eu não tenho destino Vem, me tira essa angústia do meu coração A chuva já passou em alta estação Por que todo esse gelo, dentro de você?